Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, começando mais um vlog aqui no canal Hoje um vlog completamente diferente do que temos por aqui Tamo indo no... como tamo dizendo a charreata, né? Que fala, né amor? Acho que é, alguma coisa assim Vamos fazer uma surpresa pra... com o prima do Igor, pra Ana E eu tô ansiosa, confesso, gente, o Igor tá aqui Ah, oi, meu amor E espero que vocês gostem Se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo pra acompanhar tudo Deixa aquele like, comenta aqui embaixo também o que vocês acham do vídeo Me segue lá no Instagram também Que por lá eu posto todas as coisinhas e vamos lá Me dá um depoimento aqui pra câmera, Mi, quando você tá se sentindo, Mi? Gente, é muito engraçado Vamos firme, né, Mi? Na correria, na chuva, fazendo os cartazes É nóis, é nóis na vida De máscara, de sombra De máscara, de sombrinha Espera aí Deixa eu parecer bonita É, gente, quem acha que é fácil, ó, não é fácil, não, amor? Nós estamos aqui na correria pra dar tudo certo, ó Aí, põe aí, ó, o que a gente tá fazendo é por amor Isso, demais Pois a Ana e o Tiago vai me inscrever Olha que lindo que a me inscreveu, ó Seja bem-me do Theo, te amamos Aí tem mais também, ó Chá Deliver Deixa eu levantar a câmera Chá Deliver do Theo Gente, todos os carros têm um cartaz diferente Olha lá, agora somos dois Benito Dez, dois Benito E aí, põe aí, emi, como é que é algo que há? Deixa eu levantar a câmera E aí, põe aí, põe aí? Não, é, põe aí? E aí, põe aí? E aí, põe aí? Lá, põe aí? Com mais a câmera E aí, põe aí? E aí, põe aí? E aí, põe aí? Se inscreva no canal. 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 Ai, amor, vai que bacana. Olha, bem gosto de doce, né? Meus amores, eu gravei pouco, mas depois a Mi vai me mandar foto e vídeo que ela tiver. Então eu vou juntar tudo aqui nesse vlog pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, viu? E um beijão. Até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, clica no gostei, comenta aqui embaixo também e tchau.